Mas se ele chegar na peixaria e já tiver um peixe cortado em postas, isso não pode? Em tese não poderia, em tese não poderia. Isso é uma outra situação que a legislação municipal vai ter que resolver. Inclusive, já o prefeito manifestou a disposição de criar o órgão municipal de inspeção. A legislação está sendo construída com muito cuidado, porque não adianta... Para criar o serviço é fácil, mas as especificidades de cada caso e também o corpo técnico que é necessário para implementar essa política, ele tem que vir junto. Então, essa política está sendo construída, inclusive. Nós, por enquanto, não estamos atuando nessa situação, mas estamos cobrando que tenha origem. Que se saiba de onde veio o produto A, B e C.